é muito bom dia oia secas de plantão é eu sei que eu tô bonito no vídeo com esse chapéu claro tô meio pantaneiro aí porque eu tava mexendo com tinta para não sujar tanto que eu quando eu vou mexer com tinta cara parece que eu pulo dentro da lata eu jogo a lata em mim mas é limpando aqui fazendo uma limpeza aqui na bagunça aqui tava um compressorzinho aqui do meu amigo que a gente tá dando a geral ninho aí até tinha falado pra ele que é trocar ou comprou o diafragma que ele tava com o diafragma ruim e aí aí eu tava aqui o mexendo aqui aí pegou eu resolvi ouvir a consertar minha ver o que tinha que se dar e comentar fazendo a manutenção de concorrência que eu tinha umas peças aqui de chaperina isso aqui é um é um chus um compressor em chusar direto mas aí foca o compressor vou tá virando a câmera que tá mostrando o compressor aí pra vocês o rei assim a gente tá dando uma explicação básica e o que sempre costuma tá acontecendo com esse tipo de compressor aqui com os famosos ar direto o estufãozinho aí só virar a câmera para baixo aqui e mostrou o compressor ficar rico eu vou contratar um cameraman para ficar rico aí eu não passo por esse sufoco que mais mas então tá aqui ó o carinho isso aqui isso aqui já tá consertado lógico aqui ó tá com dois problemas compressorzinho aqui é diafragma dele é um diafragma e muito velho acredito que seja o diafragma original do compressor e rachou aqui ó e rachou todo diafragma que eles comprensor e não tava gerando o ar o diafragma já fala com uma vez a de tudo rachado e outro problema que ele tava aqui outro defeito é essa chapinha que fica na válvula o pessoal tem mania de colocar canto de pvc eu coloco a latinha de de refrigerante cortado gente não funciona fazer isso porque é que dá desgaste o que acontece o cano o cano de pvc ele esquenta lá dentro ali não vai durar nada que isso aqui aquece muito esse tipo de compressores quando ele vai vai crescer ele vai perder o trabalho e ela tinha sofre o sofre um desgaste também não do ideal é isso aqui mesmo se não arranjar uma chapinha bem flexível essa aqui está fazendo outra peça dessa que eu senão aí nas casas que vendem materiais e este tipo de manutenção essas coisas e tentar achar encontrar está fazendo substituição é que aí outra coisa que acontece muito nessa chapinha aqui com muito tempo de uso e vai dar uma pelota aqui vai dar uma pelota lá no rumo do buraquinho que vai dar nossa pelota de tinta costuma tão montar uma montanhazinha que é um monte de tinta velha que vai agarrando o ideal é se for um compressor que usa bastante aí uns pelo menos umas duas vezes por ano aí tá dando a aberta nele abrir ele e e raspar aqui raspa essa essa pelota de tinta deixar aqui bem lisinho aqui ó aí vai ficar bem liso de novo no caso diafragma aqui eu não tinha diafragma do do shoes aqui aí coloquei um diafragma do coloquei o diafragma do chaperino que a mesma coisa do diafragma do chaperino ele é ele é ele é recortado nas beiradas só que a furação é a mesma aí dá pra ficar certo também não precisa ser redondinho esse aqui não funciona perfeitamente fica show de bola tá usando diafragma do do shoes fica muito legal também aí o problema que sempre acontece aqui o que mais acontece nesse tipo de compressor aqui uma coisa que é difícil de acontecer mas o problema dele que mais acontece na parte mecânica é na parte elétrica que costuma tá acontecendo aqui o capacitor o capacitor ficar ruim aí com mas isso é difícil de acontecer o pastor fica ruim e diafragma também muito difícil precisa usar a máquina em muito tempo e essa essa válvula zinho aqui ó são esses três problemas principais aliás os quatro se te falar um rolamento rolamento quebra que o enrolamento 203 tem lá dentro costuma quebrar também não são esses problemas tudo simples aí de tá de tá de tá resolvendo os probleminhas desses carinhas que eu já ajeitei ele tava gerando então vamos ligar vamos ligar ele tomada 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 então tá aí tá perfeito tá perfeitinho tá novo de novo compressorzinho se eu consigo dar um jeito meu com o cotinho aqui por sorte eu tinha outra chapinha dessa cabeça substituindo também e é isso aí esqueça não gente que assistir nossos vídeos vão clicar no sininho vão se inscrever no nosso canal vamos ajudar nós não ajuda o seis bom dia boa tarde né e feliz natal para todo mundo aí que acompanha nossa nossos vídeos aí cara que eu começo gravar um vídeo aí eu terminei o ano que vem segunda parte mas a gente vai dando um jeito aí na medida do possível aí tá legal sei gente tchau